TUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUT soca no teu cu, o eduarda regaça tá choca depois soca no teu cu, é sequência na piranha, é sequência de piru, sequência nessa piranha, só sequência de piru, o eduarda regaça tá choca depois soca no teu cu, o eduarda regaça tá choca depois soca no teu cu, é sequência na piranha, é sequência de piru, sequência nessa piranha, só sequência de piru. Vai mulher seca pra cá, vai empinando e tu corre perigo Vai mulher seca pra cá, vai empinando e tu corre perigo Preguiçona da marcha de casa, na minha piroca descer e subindo Preguiçona da marcha de casa, na minha piroca descer e subindo Preguiçona da marcha de casa, na minha piroca descer e subindo